o salve galerinha vocês aqui o listão de volta com mais um vídeo de cerca e se você cair de paraquedas aqui nesse episódio velho vai ter de um like embaixo vai tá aí toda a gameplay tá até chegar nesse episódio é mano 70% das pessoas que eu se envolvam para assistir nossos vídeos nossos episódios não são inscritos no canal então aquela força que conta muito e ajuda demais tá galerinha no último episódio a gente fez algumas alguns roleplays aqui no norte a gente falou um bocadinho ali no sul bateu com muita gente enfim muito azul tá eu tava dando uma sacada aqui para gente diblar aquela situação que eu falei sobre vassalagem e para a gente se expandir de uma forma mais rápida eu tenho comentado para vocês anteriormente gente que a gente poderia convidar pessoas tá convidar pessoas que são requerentes de outros locais só que isso aqui é aleatório tá e pode vir gente de desde reivindicação para um condado para um ducado ou para um reino até império se você tiver sorte tá ou as a enfim é isso é uma possibilidade verdade só que demora muito para gente abrir esse requerente esses requerentes são aleatórios o que que eu tava fazendo eu tava aqui conversando com esse brotherzinho cara deixa eu minimizar para vocês verem com esse brotherzinho esse cara ele era da da bavária tá e eu acabei de convidar ele para minha corte ele entrou na minha corte eu pedi para ele se converter e esse cara eu recrutei ele porque ele tem clima não reivindicados em lota ringa que é justamente esse império aqui dessa região tá e eu também tenho algumas reivindicações nessa região pelo aquilo que eu falei para vocês né de coisas que que eu tenho aqui que ainda foram ainda não foram como posso dizer né e como posso dizer são partes da França tá do Império Francês que a gente tem que a gente construiu só que se eu for nesse brother esse cara aqui ele já tem um clã em tudo tá vendo ele tem um clã tanto na bavária quanto em lota ringa tá então os dois reinos irão entrar no meu Império Alit mas tu vai deixar o cara muito forte é realmente ele vai ser o nosso maior vassalo só que aí a gente faz aquelas modificações que quando ele morrer ele quebra tá como a gente já converteu ele se implica dizer que esses dois territórios já iria automaticamente iniciar suas conversões para o novo católico reformado que a nossa religião e essas duas regiões são as mais fortes dos católicos são as que mais batem na gente tirando o Império Bizantino que ali é bizarrice tá então ganhar uma uma treta contra esse cara mano é lindo tá porque aí a gente consegue colocar os dois reis mais forte dos católicos embaixo da gente que vai iniciar uma conversão o brother aqui já é convertido mano tudo lindo tá E aí a gente pode quebrar essa região também e a gente vai ter puxos apenas de prestígio que a gente vai bater em muita gente sem enlouquecer com prestígio tá então mano só vamos tá como nosso objetivo primordial é qualquer coisa então posso eu posso doar qualquer coisa é eles tem 70k de pressões deixa eu ver se eu tenho isso que eu possa chamar não consigo né então a gente põe aqui né eu acho que eu também não tenho nenhum eu tô tentando eu fiz uma parceria com esse cara só que eu me precipitei na questão da conversão e eu não consegui convertê-lo e isso é um problema tá mas daqui algum tempo acho que é cinco anos né é isso que eu consigo tentar novamente é tá vai demorar um bocadinho eu tô passando os vassalos dele lá do monte para ele e aí já melhora bastante para mim né mas gente eu vou focar aqui nos a rete no isso inicialmente e a gente vai trabalhar na manhã do gato como a gente tá fazendo desde sempre tá sem sem estresse sem alegria sem desespero sem nada tá é para deixar em time-lapse não sei o tanto que vai durar isso aqui não sei o tanto que vai ser positivo negativo mas enfim tá mas a gente volta aí para ver o resultado como é E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. Só partir pra cima, né? Como eu falei pra vocês, ele vai ser o meu vassalo mais poderoso. Todos os filhos dele também foram falecidos, né? De formas diferenciadas. Ah, só doença, né, mano? Tudo pneumonia ali, pá. Mas enfim. Ele também tava liso, eu acho que ele podia dar um suporte à família dele. Eu tava tentando formar uma amizade com essa mina aqui, pra eu tentar chamar ela pra minha corte, tá? Mas... Esse brotherzinho não quer vir, mano. Eles não querem vir, tá? Eu acho que ela não quer vir mais por causa desse brother, porque ele é uma criança, do que necessariamente porque ela quer e não quer vir, tá? Então eu vou aguardar, porque ela tem um clã na Bulgária, né? Que é... Cadê, cadê? Bulgária. Ups. Aqui, ó. Bulgária. Ela tem um clã nesse reino. Se eu conseguir trazer ela pro meu lado, eu consigo dar um clã. Ah, Leite, mas tu tem outros familiares? Tem? Tem, tem, tá? Nenhum quer vir. Ela é a única que dá a possibilidade de vir pra o nosso reino, né? Só que ela tá presa, aquele cara lá. Não sei, será que eu consigo matar o brotherzinho dela? É 20 meses, mano. 20 meses é quase o tempo que o cara vai ficar adulto também. A gente tem uma boa relação. Não é difícil dele vir, não, tá? Deixa eu aprender aqui o idioma dele também. Eu acho que isso vai melhorar ainda mais pra poder trazer ele... Pra nosso reino, tá? Outra coisinha também. Aqui no sul, eu consigo unificar aqui o reino de Magrebe, né? Contra esse brotherzinho. Então, capturar toda a região, porque a gente tem o reino de Magrebe dentro do nosso império. Então, eu consigo capturar tudo isso aqui por direito, tá? Teria mais alguma outra coisa interessante? Teria, tá? Alguns ducadozinhos aí. Mas não dá pra dar aquele clã da delícia, porque é psorra ali, né? Aqui também não, tá? Enfim, não consigo, né? Então, mas isso aqui dá. Aí a gente já entrega isso tudo pro nosso rei aqui, ele fica super feliz e ganha um favor contra... A favor da gente. Vamos embora, tá? Mais uma treta aí, expandindo territórios. Já, já vai ter o Destiny Revolution. Já, já, mano. Já, já. Só que... Eu acho que nem tanto, né? Porque o cara lá se converteu pra mim. Eu acho que já sobe o clã lá a nosso favor, né? Sei lá, eu acho. A suposição. Gente, eu vou deixar em time-lapse isso aqui. Não sei o tanto que vai demorar, o tanto que vai ser rápido, blá 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 blá. Enfim, que seja, que a gente tá de volta assim que terminar essa freitazinha aqui. que vai ser rápido. E aí Amém. 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 Então, galerinha, saca só. Foi sucesso, né? Conseguimos lá todos os territórios que a gente gostaria, né? Já tá tendo treino lá nos territórios que a gente acabou de conquistar, né? Porque a LG é diferente, a galera vai se revoltar mesmo. Não sei se o rei lá vai sustentar isso aí. Eu acho que sim, tá? Ó, tá tendo uma guerrazinha lá e ele tem... Ah, ele tem 21k de tropa, mano. Ele sustenta isso aí. Tranquilaço. Vamos lá, gente. Mano, a gente tá com quase 250 mil de tropa. Era tropa pra boneco. Eu aproveitei esse cortezinho rapidinho pra eu dar uma outra sacada aqui no Império Bizantino, tá? E eu tava dando a sacada nos reinos internos do Império Bizantino. E eu consegui algumas pessoinhas, né? Pra gente se degladear. Isso aqui tem tanto pessoinhas de prospecção quanto pessoinhas de fato, tá? Só que ainda tem essa mina aqui que depende do boy dela aí pra gente decidir como é que vai ser, né? Ele, pelo que eu vi, parece que ele viria tranquilamente pra o nosso Império, né? Mas aí tem outras situações específicas aí que possa ser que cause uma demanda ou não pra ele vir ou não, né? Mas aí só na hora aí, quando ele tiver adulto. Falta um ano, hein? Nesse meio tempo, eu não queria passar em branco, tá? E eu recrutei, eu acho que é esse brother, essa mina aqui, ó. Ah, não. Não é ela, não. Eu posso achar o brother aqui. É esse bicho aqui, esse brotherzinho aqui, tá? Esse brotherzinho aí, ele tem um claim no reino de Anatólico. Que é esse reino central aqui do Império Bizantino. Cara, e eu vou dar esse claim porque é o Império, tá? Só falta pedir pra ele se converter, mano. Deixa ele se converter primeiro. E aí a gente vai com fé e fula, tá? Então... Pronto, ele se converteu. Vamos embora, tá? Vamos pra esse treininho linda. Cadê ele? Pronto. Ele vai pegar o reino, os ducados, bababá, toda aquela zoa. Depois a gente já pede pra ele segurar o bumbum aí, né? Os caras lá tem 94 mil de tropa, a gente tem 200 e pouco. Só que eu vou jogar na maciota, que vocês estão ligados, né? E aí a gente vai dominando uns pouquinhos. Eu tenho um aliadozinho que tem 2k de força, então... Mesma coisa aqui, Nardar. Mas ele não, tá? Eles... Estão... 100% aí. Cara, eu vou levantar logo meus retinos. Eu vou tentar dominar aqui o máximo que dá com eles. Cara, eu não queria colocar tudo, não. Pera aí. Eu consigo identificar isso aqui. Consigo. Eu vou colocar isso. Eu quero colocar esse cara com esse cara daqui. Perfeito. Perfeito. Isso aí é o brotherzinho que eu tô tentando recrutar. Que esse brotherzinho aqui. Eu tô aprendendo um idioma dele, né? Pra ver se auxilia. Gente, eu não sei o tanto que vai demorar essa guerra. Porque a gente tá lutando com o segundo império mais forte aqui, mano. Como assim? Ele deu burst aí de produção de tropas, foi? Enfim. Ele tem 100k de tropas. E vai ser uma guerra complicadinha. Mas eu vou jogar na maciota. Focando principalmente nas minhas unidades militares aí. De níveis absurdos, né? É muito absurdo o poder, velho. Olha por aí. Dobra, mano. Dobra. Aliás, dobra não. Triplica, né? O poder da galera. Mano, isso aqui é fenomenal, tá? Cavalaria pesada é absurdo. Absurdo. Às vezes dá vontade de trocar até tudo pra cavalaria pesada, mano. Mas o legal da cavalaria pesada é o que ela mata depois, né, velho. Leve, aliás. Ah, cavalaria leve. Mas eu acho que eu tenho duas. Não, eu tenho duas leves. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Gente, time lapse, tá? Medicinares em Smoore Mônica. Eum... Oh, você acha que a coisa tem na igualdade? Tivagão já está? Tenho que fazer o fim da minha vida. Mônica que fazer o fim da minha vida. Senha tudo está aqui. Tivagão já está aqui. Pelo menos que fica na minha vida. Amém. 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 Saca só velho. Olha essa última batalha nossa. 37 mil de perda pro lado dele e 8K pro lado da gente. Mano. É violento. Ó. Essa aqui a gente entrou com muita desvantagem. Porque a gente tava dominando ainda a área né. E mesmo assim velho. Olha a diferença. É absurdo. É absurdo demais tá. Que seja tá gente. Com isso aqui agora a gente. É. A gente agora tira mais um pouquinho do território dele. Vai deixar ele mais sensível. Mais fraco. Então pra depenar ele no futuro próximo. Mano vai ser bem mais fácil tá. E aí a gente também já começa com o Clay nele. É só fazer lá o direito de sucessão. Taca o troço aí. Sucesso tá gente. Sucesso. É. Eu tô fazendo essa mesma situação gente. Pra todo mundo tá. Todo mundo que eu vejo aí ó. Não tem possibilidade. É muito ruim. Aí fica difícil tá. Isso aqui é meu dia demais. Tem um outro aí que termina aceitando. Aí o cara vai lá e consegue tá. Fazer dessa forma é muito melhor. Porque você consegue. Um. 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 Pode me aceitar. É minha querida. Se eu. Não sei. Não sei se eu fizer uma amizade com ele. Ele entraria aqui né? Pra gente. Acontece. Esse trabalho gente. É muito chato tá. Porque você tem que ficar olhando. De carinha P carinha. Ah não cara brother cousin. E ele é redeiro é isso mesmo. O bicho é brabo, o bicho é brabo mesmo Vamos lá Peina da Noruega Cara, isso aqui é chato, rapazinho Muito longe Olalá Ura, ura, ura Que delícia de gostosura Opa, e aí, vamos converter? Se converteu Ura, ura, ura Dá pra gente atacar a Noruega Que delícia 29 caras de personales Vamos embora Vamos embora Mano, o cara vai ficar Boladaço O cara vai ficar boladaço Gente, eu vou pra essa treta aqui Pra gente dar o nosso gran finale Esse gran finale Depois aí a gente Do episódio de hoje Depois a gente vai dar uma sacadinha ainda Que dá pra rolar, coisa e tal Mas a nossa expansão vai ser assim agora Contínua e frenética Contínua e frenética Com certeza Levantagens trilhadas a fé Custa e crescer Revolta a fé Não precisa necessariamente disso Vai, deixa logo Reburocrata da interessante Vou deixar em time lapse Pra gente curtir mais rápido E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto